O nosso trabalho é da pastoral carcerária, nós vamos nos presídios, como somos poucos a gente, ainda não abrangimos todos os presídios, era para ter a gente em cada presídio. Eu trabalho no São Luiz I, onde eu trabalho com todos os presos, e também trabalho no São Menino, onde eu trabalho com as irmãs. Eu espero que não seja só aqui, que realmente aconteça, porque é onde nós precisamos, porque nós sabemos que os nossos presos são discriminados, e assim, aqui o nosso trabalho eu acho muito parado, porque a gente às vezes não sabe a quem recorrer e a gente fica perdido, porque às vezes a gente ouve alguma coisa, coisa que a gente quer ajudar o preso, e não tem condição para a gente fazer isso, porque a gente não sabe onde buscar. Nós estamos faltando defensor, estamos faltando advogado na pastoral, que nós não temos para resolver casos, que às vezes nós como leigo e leiga não sabemos como fazer, como atuar, e precisamos do apoio deles sim, com certeza. Certo, e vocês já tem uma relação já com os defensores? Não, ainda por enquanto não. É muito difícil, porque às vezes a gente tem um problema lá no presídio, nós temos que buscar lá na Defensoria Pública, onde a gente demora muito tempo. Tem que perder uma manhã todinha, ou uma tarde todinha, para poder arranjar, falar com esse defensor, para que esse defensor assuma esse caso. Então, assim, é muito tempo perdido. E a gente tendo esse link, é bom, porque a gente já vai saber direto a quem procurar. Olha, primeiro, a Defensoria Pública, ela foi criada como um sonho de sociedade civil, para que pudesse ter alguém ao lado dela, para enfrentar as violências do Estado. Então, a criação desse projeto aqui, da Defensoria no Cáceres, é para fortalecer a própria sociedade civil, para ter um olhar lá dentro, para que possa diminuir as torturas e maus-tratos em que são submetidos as pessoas encarceradas. Por isso, esse evento faz-se necessariamente, para ter sucesso, caminhar com a sociedade civil. Ele tem a contribuir para a sociedade, porque, como foi citado aqui, uma das metas é para enfrentamento do encarceramento em massa no Brasil, que é uma vergonha e, ao mesmo tempo, uma violência para toda a sociedade. Temos que buscar outras formas de lidar com a pessoa encarcerada. Presídio hoje é sinônimo de tortura e maus-tratos. Pelo menos, para reduzir essa violência e trazer outras formas de lidar com a delinquência no país. Então, estando lá dentro do presídio, da Defensoria Pública, conversando também com o preso e, depois, aqui fora, com as famílias, com os regressos da sociedade civil, vamos juntos construir uma forma diferente de lidar com a nossa violência. principalmente, para nós, da Pasta Água Serária, que muitas visitas de inspeção, porque a Secretaria Pública já realiza, através do Conselho da Comunidade, ela é membro nato do Conselho da Comunidade, como também já faz visita, mas não assim de uma forma especial, como esse projeto agora determina. E também com o poder de investigação e de transformação daquelas coisas que consta dentro do presídio, que é a violência sistemática.